Oi gente! Oi gente! Prazer! Vocês estão me mostrando pra tirar aquele país? Oi gente! Pra vocês deixarem 20 mil likes, eu vou voltar pra vocês. Mostrando todos os meus prazeres. Você tem gente aqui... Tem gente que vai prazer, tem gente que vai lá. E daí eu vou mostrar pra vocês todos os meus componentes. Então tá comigo que tá com quem, daí não deu pra tirar o meu amigo aqui. Lembra? Beleza ou não? Tchau, tchau.